Gostávamos de destacar os seguintes aspectos deste primeiro semestre. O primeiro é o facto da Caixa ter atingido um resultado líquido de 608 milhões de euros, confirmando a melhoria da sua rentabilidade. Também pela primeira vez, e como já dissemos em trimestres anteriores, estávamos praticamente a atingir pela primeira vez a possibilidade de anular os resultados negativos que o banco tinha tido ao longo de 12 anos e, portanto, isso atinge-se agora. Temos neste período uma média de rentabilidade dos capitais próprios em 10 anos de 0,9 e temos, após a recapitalização, uma rentabilidade de um ROE de 7,7. Penso que hoje em dia é claro para toda a gente, com os resultados que o Banco de Portugal tem dado, que não há nenhum problema de crédito à habitação transversal na sociedade portuguesa. Há um problema concreto e claro em algumas franjas da sociedade portuguesa e que afeta famílias em concreto. A questão é essencialmente um problema de algumas das famílias de menores rendimentos, mas percentualmente poucas, mas em casos concretos importantes, e depois de um conjunto de pessoas da classe média. Os casos têm sido resolvidos com os clientes, com a Caixa, mas também entre os outros bancos e têm-se encontrado soluções para a generalidade dos clientes com esta conjuntura. Depois, para não ser tudo rosas, obviamente, se as taxas continuarem a subir muito tempo e se mantiverem de forma muito prolongada, haverá um agravamento das situações que até agora têm sido acomodadas. Portanto, não vale a pena dizer que é tudo rosas, que não é tudo rosas. Obrigado. 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 Obrigado.